Música Tá filmando? Fala aí turma Tamo aí no rolê Já com duas motos E duas minas Tô com a minha irmã na garupa aqui E a Juliana tá vindo atrás aí com a N-Max Doido Vamos ali fazer um Um rolezinho básico, né? Gostoso Antes de mais nada aí já Cadê a Juliana? Tá vindo ali Já vai estralando o like, né? Naquele jeito, né? Já vai deixando aquele like gostoso Pra gente Se inscreva no canal Quem não é inscrito E é nóis Daquele jeito, moleque Cadê a Juliana? Eu conheço esse moleque de algum lugar Será que é daqui mesmo, Ramon? Cadê a Juliana? Eu não tinha parado lá Hã? Ela parou lá Ah, pra entrar no riacho? Tá Tá ali Chegando o retardatário Você podia parar do lado Não tem problema, é o espaço É pau na carenada É pau na carenada Não tem problema, né? Que bom! Segura É pau na carenada Daora 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 Chega pisca Ai carai É turma Parar aqui em baixo Opa Ela não esterça Ai você tem que ficar achando o melhor lugar Aqui É mais bonita Mas será que tem sol lá? Deixa eu ver Tchau 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 Tchau